em Brasília, dezenove horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito. E vamos ao destaque do dia, saldo negativo da Previdência cresce mais de vinte por cento em um ano e passa dos cento e oitenta e dois bilhões de reais. Ney Pereira. O governo defende que a saída para reverter essa situação deficitária é a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Milhões de estudantes e pais ansiosos. É que amanhã começam as inscrições no SISU, o sistema de seleção para vagas em universidades federais. São quase duzentas e quarenta mil vagas em cento e trinta instituições, como universidades, faculdades, institutos federais e estaduais de ensino de todo o país. Recursos do governo garantem a ampliação do metrô de Brasília. Para o presidente Michel Temer, esta é mais uma demonstração do compromisso de oferecer serviços públicos de qualidade. Sociedade brasileira clama por serviços públicos de qualidade e naturalmente é concreto o nosso compromisso de todos nós com o bem-estar do cidadão. Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gabriela Mendes e Naze Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. A Previdência continua acumulando saldos negativos. No ano passado, as despesas foram maiores que as receitas em mais de cento e oitenta e dois bilhões de reais. O déficit cresceu vinte por cento em relação ao ano anterior e foi o maior desde mil novecentos e noventa e cinco. É por isso que para o governo, a reforma da Previdência é fundamental para garantir que aposentados e pensionistas continuem a receber o benefício no futuro. Em dois mil e dezessete, as despesas da Previdência ultrapassaram as receitas em mais de cento e oitenta e dois bilhões de reais no chamado regime geral, que inclui os trabalhadores da iniciativa privada. Se acrescentado o regime dos servidores civis e militares, o saldo negativo chega a quase duzentos e sessenta e nove bilhões de reais. O governo defende que a saída para reverter essa situação deficitária é a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. É o que afirma o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. A reforma da Previdência é essencial. São déficits que crescem na ordem de dezenas de bilhões de reais por ano. É uma realidade que existe e a gente tem que enfrentar. A opção pelo não enfrentamento dessa realidade, ela vai implicar no futuro que tenha que se fazer como Portugal, Grécia fizeram, em que houve a própria revisão do conceito direito adquirido e se reduziu o valor dos benefícios pagos. No ano passado, o aumento do déficit da Previdência foi de mais de trinta e dois bilhões de reais se comparado com dois mil e dezesseis. O saldo ficou negativo porque as despesas do governo com a Previdência cresceram mais do que a receita. O governo arrecadou menos por causa da diminuição do ritmo da economia e da queda no nível de empregos. E gastou mais porque há mais gente chegando à idade de se aposentar. A população está vivendo mais e os benefícios sofreram reajustes. Para Marcelo Caetano, a reforma da Previdência já teria impacto positivo em dois mil e dezoito, mas os resultados mais expressivos serão percebidos a longo prazo. A reforma da Previdência gera algum impacto na economia da ordem de alguns bilhões de reais, mas o impacto da reforma da Previdência, ele se dá muito mais nessa perspectiva econômica, nas expectativas que se criam de você ter um ambiente com outras públicas mais equilibrados que no seu impacto imediato. O projeto da reforma da Previdência está previsto para sair a votação no plenário da Câmara em fevereiro. Entre os pontos da proposta de emenda à Constituição estão idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres e a equiparação de regras para os setores público e privado. Reportagem, Ney Pereira. Já tem muitos estudantes e pais ansiosos contando as horas para amanhã. É quando começa a inscrição para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. São 240 mil vagas em universidades e faculdades públicas de todo o país. E entre os milhões de estudantes está a Larissa Fernandes, que mora em Belém, no Pará. Ela foi uma das 53 candidatas de todo o país que tirou nota mil na redação do Enem. A maior pontuação possível e olha que mais de 4 milhões de estudantes fizeram a prova. A repórter Márcia Fernandes conta pra gente o segredo do sucesso de Larissa. A paraense Larissa Fernandes tem 18 anos e quer estudar medicina. Na busca para conquistar uma vaga na universidade, ela começou com o pé direito. Foi uma das 53 pessoas em todo o Brasil que tirou nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A estudante conta que ficou surpresa com o resultado. Eu fiquei muito surpresa quando eu soube que eu tinha tirado a nota mil, porque eu esperava uma nota boa, mas não tão boa quanto foi. Para a jovem, a leitura de vários assuntos foi importante para conseguir este desempenho. Eu fiz curso de redação e bastante revistas e jornais e estudei disciplinas como filosofia e sociologia que me ajudaram na construção da minha argumentação. Larissa já havia feito o Enem como treineira. Esta foi a primeira vez que ela fez a prova para tentar uma vaga na universidade e contou com uma ajuda valiosa. A professora de redação Nissinha Câmara foi uma das responsáveis pela preparação da aluna. A professora explica que a Larissa treinou bastante antes de conseguir a nota máxima da redação. Ela se empenhou bastante, nós tivemos um trabalho muito árduo e ela mereceu essa vitória. E a partir de amanhã, os estudantes que fizeram o Enem podem, com o resultado na mão, tentar uma vaga pelo sistema de seleção unificada, o SISU. As inscrições podem ser feitas pelo site sisu.mec.gov.br. O estudante pesquisa o número de vagas, os cursos e os locais onde estudar. Ele pode escolher por até duas opções de cursos. Reportagem, Márcia Fernandes. E fique atento, as inscrições para o SISU ficam abertas até as 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 26 de janeiro. E o resultado da chamada já sai na próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro. O Distrito Federal vai receber investimentos em mobilidade urbana na primeira obra de expansão do metrô que atende a região. Os recursos são do governo federal, mais de 330 milhões de reais. Para o presidente Michel Temer, o governo trabalha para atender as grandes demandas da população. Por dia, 170 mil pessoas circulam no metrô do Distrito Federal. São 24 estações em funcionamento que ligam o centro de Brasília às regiões mais populosas. O sistema tem 42 quilômetros de extensão e agora vai ser ampliado. O governo federal anunciou investimentos de 333 milhões de reais para obras de expansão do metrô na capital. Os recursos virão do Ministério das Cidades com contrapartida do governo do Distrito Federal. No projeto estão previstas a construção de mais duas estações em Samambaia, região administrativa a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Melhorias que abrangem a troca de peças e atualização do sistema de controle dos trens. Parte do dinheiro será usada também na construção de um viaduto. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, disse que os recursos estão garantidos no orçamento do governo federal. Estamos permitindo que o governo do Distrito Federal realize a licitação para que estas obras possam ser iniciadas, para que aquelas famílias, cidadãos que vêm e vão todos os dias, com certeza sejam as suas vindas facilitadas. O presidente Michel Temer destacou que a mobilidade é um dos grandes desafios do país e que a população exige cada vez mais serviços públicos de qualidade. Serão mais de 330 milhões de reais de investimentos do governo federal e a sociedade brasileira clama por serviços públicos de qualidade e acho que nós todos aqui no executivo, o executivo distrital, os deputados federais, os senadores estão fazendo exatamente a sua parte, né? E naturalmente é concreto o nosso compromisso, todos nós, com o bem-estar do cidadão. Os investimentos em mobilidade vão ter duas fases de licitação. Na primeira, para a construção do viaduto, o edital sai em 60 dias. E na outra fase, para a ampliação do metrô, o edital está previsto para o segundo semestre deste ano. Reportagem Maraquenup. Ano novo, casa nova para centenas de famílias de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nesse domingo, elas receberam as chaves da casa própria em mais um empreendimento entregue pelo programa Minha Casa Minha Vida. A obra concluída faz parte do programa Agora é Avançar, que está retomando obras que estavam paradas em todo o país. A repórter Luana Karen esteve em Nova Iguaçu para conhecer de perto a mudança na vida dessas famílias. O aposentado Luciano de Araújo não vai esquecer tão cedo o primeiro passo dentro da casa própria. O carioca de cinquenta e seis anos morava de favor na casa de parentes em Nova Iguaçu, município a cinquenta quilômetros do centro do Rio de Janeiro. A gente está doidinho já para mudar logo, já inaugurar a casa já ainda, não é isso. Além do Luciano, outras mil pessoas têm motivos para comemorar o ano que começa. Eles também receberam o imóvel do Minha Casa Minha Vida e estão realizando o sonho da casa própria. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, em média, cada família vai pagar cem reais por mês pelo imóvel. Perguntei a três pessoas aqui, três mulheres, o aluguel que elas pagam aqui é trezentos e cinquenta, chega a quatrocentos e cinquenta reais de aluguel. E agora aqui vão pagar algo em torno de oitenta, cem, cento e vinte reais. O residencial Nisse tem infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, esgoto, drenagem e energia elétrica. O condomínio conta ainda com guarita, centro comunitário, quadra para a prática de esportes e parque para as crianças. Nos próximos dias, outros empreendimentos vão ser entregues na região. É o que afirma o ministro das cidades, Alexandre Baldi. São três mil moradias do residencial Provence, aqui bem próximo. São três mil sonhos para essas famílias. O Minha Casa Minha Vida integra o programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, para retomar e concluir mais de sete mil obras que estavam paradas. Até o fim do ano, dentro do Agora é Avançar, serão feitos investimentos de cento e trinta bilhões de reais em todo o país. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e coordenador do Agora é Avançar, Moreira Franco, comenta. Nós conseguimos acabar com a recessão no país, melhorar a arrecadação do governo federal para que o governo pudesse realizar obras de habitação, de saneamento, de saúde, de educação, de transporte, de defesa, de ciência e tecnologia. O aposentado Jorge Pavarotti não tem esse nome à toa. Aos oitenta anos, recebeu uma casa no Residencial Nice, inspiração suficiente para fazer música. Minha casa é tão bonita que dá gosto a gente ver. O Residencial Nice tem duzentas e cinquenta e três casas, oito preparadas para receber pessoas com deficiência. Todas as unidades contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E os investimentos do governo federal chegaram a quase dezoito milhões de reais. Reportagem Luana Karen. Dezenove e treze, no horário brasileiro de verão. O programa Criança Feliz vai ampliar o atendimento a gestantes e crianças. Daqui a pouco a gente traz os detalhes para que mais cidades participem do programa, que estimula o desenvolvimento físico e afetivo das crianças. A carteira de trabalho é um documento fundamental para qualquer trabalhador. É nela que ficam anotados todos os registros da vida profissional do empregado. Anotações que são usadas pelo trabalhador para dar entrada no seguro-desemprego, na hora de sacar o FGTS ou fazer o pedido de aposentadoria. E no quadro Pra Você Cidadão de hoje, vamos falar como fazer a carteira de trabalho ou pedir a segunda via do documento. Pra você, cidadão. 4 milhões e 800 mil brasileiros tiraram carteira de trabalho em 2017. Quem quer retirar a sua, basta agendar um horário no sistema de atendimento do Ministério do Trabalho e escolher o posto mais próximo da sua casa. Muitas regiões possuem agências conveniadas próprias, onde a carteira também pode ser emitida. O cidadão pode procurar uma superintendência regional do trabalho em sua região, caso queira fazer um agendamento pessoalmente. Na data escolhida, é preciso levar documento de identidade oficial, CPF, um comprovante de residência e a comprovação do Estado Civil. Para retirar a segunda via, é necessário fazer o agendamento novamente e levar os mesmos documentos. No entanto, em casos de perda, furto, roubo ou extravio, será necessário levar um boletim de ocorrência. Em caso de inutilização por mau uso, será necessário levar a carteira de trabalho antiga. Uma outra forma de solicitar o documento é por meio da Carteira de Trabalho Digital, um aplicativo lançado pelo governo do Brasil e que está disponível para download em todos os smartphones. A ferramenta também permite obter todos os dados da sua carteira de trabalho e tem a mesma validade legal do documento impresso. Roberta Lopes, para a Voz do Brasil. A Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres pediu ao Ministério Público Federal que apure a prática de crime em duas músicas que incentivam o estupro. Em nota, a Secretaria diz que a música é uma manifestação cultural legítima, mas não pode ser ferramenta incentivadora de crime. E por isso são necessárias providências legais contra autores, intérpretes e divulgadores. Segundo Débora Bernardon, assessora jurídica da Secretaria, a cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Pelo último anuário publicado, que tem dados de 2016, verificou-se que 50 mil mulheres foram estupradas naquele ano e que 5 mil foram vítimas de feminicídio. Ou seja, a cada duas horas, uma mulher foi assassinada só pelo fato de ser mulher. O crime de estupro é punido com pena de, no mínimo, 6 anos de reclusão. Para denunciar qualquer violência contra a mulher, basta ligar no Disque 180. Começou hoje a Semana Nacional do Trabalho Escravo. A ideia é alertar a população, em especial quem emprega, sobre o direito de trabalhar em condições dignas. As atividades são organizadas próximas ao dia 28 de janeiro, dia em que é lembrada a chacina de Unaí, em Minas Gerais. Em 2004, uma equipe de auditores do trabalho foi assassinada durante uma fiscalização. A data da morte chamou atenção para situações de violência que envolvem a investigação do trabalho escravo no país. No Brasil, já foram resgatadas mais de 50 mil pessoas em condições análogas à escravidão. O chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, Maurício Krebsky, conta que no último cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravo, a chamada lista suja do Ministério do Trabalho, constavam 131 empregadores autuados. A lista suja é um mecanismo, uma ferramenta de controle social que relaciona os empregadores que foram flagrados, submetendo os trabalhadores a condições análogas à de escravo. É considerada a condição análoga à de escravidão pelo menos uma das seguintes situações. Trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante de trabalho, restrição de locomoção e razão de dívida contraída com o empregador e retenção no local de trabalho. A fiscalização dessa situação é feita por auditores fiscais do trabalho, que também atuam na prevenção da reincidência de trabalhadores em novos ciclos de exploração, como explica Maurício Krebsky, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, hoje, o principal desafio da Auditoria Fiscal do Trabalho é que esses trabalhadores, ao retornar para suas cidades de origem, não retornem para a mesma situação de vulnerabilidade. Carlos Silva, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, exerce há cinco anos a fiscalização do trabalho escravo no país e conta o que mais marcou nesses anos de trabalho. Quando conversava com uma das trabalhadoras que lá estava e que perguntei o nome dela, ela não lembrava o nome dela. Então, isso é uma coisa muito tocante. Segundo Maurício Krebsky, do Ministério do Trabalho e Emprego, o meio rural ainda é o principal cenário de denúncias de trabalho escravo, mas a situação vem aumentando nos meios urbanos, principalmente com imigrantes. Reportagem Carolina Rocha. Brasília vai sediar, em março, o oitavo Fórum Mundial da Água. Trinta mil pessoas de mais de cem países são esperadas para discutir soluções para a questão da água em todo o mundo. Em mais um evento de preparação, o Brasil debate os problemas enfrentados nas regiões de Abróleos e na Costa dos Corais, no Nordeste Brasileiro. Desmatamento, o cultivo da cana-de-açúcar e a falta de saneamento básico. Esses são alguns dos problemas enfrentados na administração da água nas regiões de Abróleos, que vai da Bahia ao Espírito Santo, e na Costa dos Corais, que vai de Alagoas até Pernambuco. O desafio é que todos assumam responsabilidades na preservação. Então, o Ministério do Meio Ambiente organizou uma oficina com estados, municípios e entidades de preservação para que juntos encontrem soluções. É o que explica Regis de Lima, diretor substituto de gestão ambiental e territorial do Ministério do Meio Ambiente. É justamente tentando trazer quem mora lá, quem trabalha lá, quem tem a expertise local, tirar ideias, como é que a gente pode levar essas soluções para os níveis de gestão pública, como é que a gente pode fazer essas boas ideias se transformarem em ações e a gente possa partir para um processo de recuperação. A analista ambiental e coordenadora do projeto Terra-Mar, Larissa Godoy, explica que a ideia é preservar a biodiversidade e os recursos hídricos nas áreas costeiras marinhas, além de garantir água de qualidade e quantidade. Gostaríamos de entender como funcionam esses impactos, onde eles estão, quais são os principais desafios de gestão para, pelo menos, minimizar esses impactos na área costeira e marinha, que abrigam uma biodiversidade imensa. O Brasil possui quase 8 mil quilômetros de costa, onde vive cerca de meio milhão de pessoas que dependem da pesca. Por isso, a importância da gestão hídrica não só para a preservação da natureza, mas também como fator econômico. É o que explica o professor da Universidade Federal de Pernambuco e presidente do Instituto Bioma Brasil, Clemente Coelho Júnior. No Nordeste, 70% até 80%, a pesca é pesca do tipo tradicional. Então, promove o emprego. Dessas oficinas, sairá um documento com sugestões que será apresentado no 8º Fórum Mundial da Água, nos dias 18 a 23 de março, em Brasília. Reportagem, Cleide Lopes. 19h21, no horário brasileiro de verão. Quase 180 mil crianças e gestantes de todo o país são atendidos pelo programa Criança Feliz. Pelo programa, crianças que participam do Bolsa Família contam com a visita de profissionais em casa e recebem estímulos para o desenvolvimento físico e afetivo. E a ideia do Ministério do Desenvolvimento Social é expandir o atendimento. Para isso, está recebendo a adesão de mais municípios. O período de adesão está aberto para os 1.207 municípios que cumprem os requisitos para participar e ainda não entraram no programa. O prazo vai até o dia 30 de junho. Em todo o país, 2.573 municípios já fazem parte do Criança Feliz. De acordo com a diretora da Atenção à Primeira Infância do Ministério do Desenvolvimento Social, Eli Harazawa, o programa já demonstra resultados, garantindo atendimento às crianças e famílias mais vulneráveis do Brasil. Nós estamos chegando a 200 mil crianças beneficiadas e depois de um longo processo de estruturação do programa, de capacitação de todos os supervisores e visitadores, e quando as visitas começam, o mais bacana, o mais entusiasmante, é que os resultados aparecem rapidamente, né? A ciência já comprovou que crianças acompanhadas e estimuladas de forma correta se desenvolvem melhor, o que, de acordo com a diretora Eli Harazawa, gera melhores condições para vencer a pobreza. Não só a ciência, mas a experiência tem nos dado, a realidade tem nos dado muitas evidências de que quanto mais cedo se investe nas crianças, melhor o retorno que você tem. Para integrar o programa, o município deve ter ao menos um centro de referência de assistência social com registro no Cadastro Nacional do Sistema Único de Assistência Social e, no mínimo, 140 pessoas do público prioritário do programa. Após o preenchimento do termo de adesão disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social, o www.mds.gov.br, a participação no Criança Feliz deve ser aprovada no Conselho Municipal de Assistência Social. A Prefeitura deverá elaborar ainda um diagnóstico regional e um plano de ação para o município, explicando como serão realizadas as visitas domiciliares. Reportagem Diego Queijo. E você que recebe o pagamento do Bolsa Família direto na conta corrente ou poupança da Caixa, atenção! Devido a um problema técnico, o pagamento da parcela de janeiro das famílias com NIS Final 1 está sendo feito por meio do cartão social. Por isso, para sacar a parcela, as famílias devem utilizar o cartão Bolsa Família ou o cartão Cidadão, e não o cartão da conta. Caso não possua nenhum dos cartões, o beneficiário pode realizar o saque em uma agência da Caixa, apresentando documento de identidade com foto. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite! Boa noite para você e até amanhã! Brasil. Ordem e progresso. Brasil.